e fala turma como é que vocês estão sejam bem-vindos aqui ao canal tá se você não me conhece aqui quem fala é o Legend e hoje temos mais um vídeo sobre o trono em Liberty né passou a Summer Games Festival divulgar aquele trailer maravilhoso não falaram data né mas tipo informaram que vai ter um beta e também está sem data o beta é muita coisa né mas enfim hoje temos a notícia boa porque rolou uma entrevista naquele dia tá e o Joseph que é lá do blog em melhor RPG ele trouxe em resumo para a gente como é que foi essa entrevista a isso aqui vai estar lendo junto tá é uma entrevista rápida mas antes de começar eu quero convidar vocês a se inscrever no canal se você é fã de MMORPG curte aqui os vídeos do trono em Liberty tá não esqueça de se inscrever deixar aquele gostar de joinha para tá fortalecendo estamos chegando na meta de mil inscritos surreal para mim né porque a gente faz Live lá no rostinho nós temos uma comunidade sobre a minha melhor inclusive os links todos estão aqui abaixo na descrição desse vídeo e assim né galera e o tamanho está chegando então está juntando a galera tá já tá rolando recrutamento no nosso discord e você não pode ficar para trás né vamos começar aqui o vídeo aqui no título a gente já vê né que foi uma entrevista né conversando com o desenvolvimento do trono em Liberty e as diferenças da versão global com a versão do ocidente né do coreano quer dizer que já rolou os betas né se vai ser diferente ou não e o pessoal tava comentando também esse aqui é outro assunto então eu vou falar rápido pessoal tá rolando aí de boatos que não vai ter o servidor é brasileiro né o servidor S.A. do trono Liberty mas deixe isso de lado vamos aguardar tá é a confirmação deles que realmente isso está oculto essa informação lá no site eles estão falando através de uma tradução que não vai ter né o servidor no na América do Sul a vai ter hospedagem né mas bora guardar porque já tem tradução vai ter suporte né em game tudo relacionado aos brasileiros não é possível que não vai ter hospedagem hospedagem é algo essencial né algo essencial para jogar o ping baixo faz muita diferença e para quem gosta de pvp de fazer guerra isso tudo é muito importante para mim assim eu gosto mas eu sempre alguém servidor americano né os jogos que eu joguei infelizmente eu precisei ter redutor de ping eu tinha em média de 90 ms que até um ping bom para servidores americanos mas eu sei do gostinho eu sei o quão bom é jogar com ping baixo e a gente vai bater panela já fomos para o Twitter tá o Twitter tem uma hashtag trono e Liberty S.A. mas isso é quase de fato dele estar em liberando para a gente né eles vão liberar sim o servidor para a gente do 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 S.A. tá porque a Amazon era uma empresa que ela comercializa é host né então poxa se é uma empresa que tem a matéria-prima ali a matéria que eu é o roxinho lá eles vão deixar de abrir um servidor para gente se a questão preocupado se o servidor vai estar fechado do tipo vai ter pouco player né para o que ela tá jogando ali não sei né deixe sua opinião nos comentários sobre esse assunto tá esse assunto é um assunto um pouco polêmico acho que as pessoas já estão comentando falando que servidor não vai abrir porque teve um feedback negativo dos BR não se culpem tá porque quando eles falam que eu não vai ter servidor S.A. não é somente o Brasil que faz parte do S.A. né e outra outras pessoas que são ali da América Central talvez eles optem em jogar com a gente mas é em questão do pouco hype que deu uma esfriada então talvez até não ia ter um pouco as pessoas interessadas no Trono e Liberty então eles querem juntar toda a parte aqui das Américas para jogar junto e ponto final mas bora ver o Beta se o Beta bombar eu acho que eles mudam de ideia e eles vão inaugurar o servidor para gente bora se preparar para um podcast para todos esses assuntos relacionados ao Trono e Liberty com o tempo não esqueça de acompanhar mais uma vez as nossas comunidades e o nosso discord que tá aqui na descrição e fechamos esse assunto vamos ler aqui essa entrevista maravilhosa tá eu acho sim que só esse tema de combate chama a nossa atenção e eu vou descer aqui um pouco agora a gente começa aqui né e eu adorei essa foto tá isso aqui é muito bonito velho durante a Summer Game Fest desse ano né tivemos a oportunidade de conversar com o Merv Lee a da Amazon Games e também o Munseop Lee é tudo ali que é o design né da IncessSoft o João Goki também que é o melhor produtor líder da do Trono e Liberty e ok né embora essa conversa não tenha abordado tudo que eu queria perguntar né hoje eu sei que não consigo perguntar tudo foi algo bem rápido né foi um tempo limitado né conseguimos abordar alguns aspectos né sobre a empresa do MMO né imagina o pessoal querendo fazer um tacar o pau tacar tomate né na galera lá mas enfim o Trono Liberty está sendo desenvolvido há seis anos confirmado né não é a 12 14 20 como pessoal costuma comentar né e passando por diversas alterações né desde a sua sequência direta da série Lineage 2 ou seja seria uma continuação direta mas eles desistiram disso né e sofreu várias mudanças né então e ele comenta aqui sobre as outras parcerias né que tem com a Arena Net né com os dois então é decidiram contar com um crescente potência né de meu RPG o Trono Liberty e eles decidiram então é expandir para outras regiões do mundo é ouvi ele e fala aqui né houve muitos motivos pelo qual levamos esse tempo todo para nos preparar disse o João Goc produtor líder do Trono Liberty é e um dos motivos principais é porque queríamos criar uma quantidade suficiente de conteúdo antes de lançá-lo no mercado isso aqui é maravilhoso saber né eu já havia comentado nos outros vídeos eles estão preparando muito conteúdo nós assistimos um beta limitado para o jogo level 30 mas tem muito conteúdo do jogo a gente já viu em outros outros detalhes né tem tipo vários tipos de conteúdos horizontais nos mapas é um jogo open world com mecânico mas mecânicas de clima é então tipo eu não espero menos desse jogo né esses foram seis anos bem gasto e ele descreveu a situação que ocorreu frequentemente em jogos do serviço contínuo especialmente em melhores onde jogadores já atravessam conteúdos e em seguida abandonam o jogo é verdade né às vezes sem nunca retornar também pode acontecer de não haver conteúdo suficiente sendo lançado para manter os jogadores satisfeitos como resultado desses problemas a equipe do Trono Liberty decidiu se dedicar ao tempo necessário para garantir se houvesse uma quantidade suficiente de conteúdo no MMO para manter os jogadores envolvidos logo após o lançamento é muito disso pessoal lança não sobe meu RPG já outros jogos e o pessoal raiva joga depois morre completamente né ele não consegue manter a qualidade do conteúdo a quantidade e o pessoal enjoa muito fácil e por isso preparando os conteúdos é suficiente né diversificado então lançamos no mercado e devido desenvolvedores acham que está quase pronto né se o desenvolvido já está quase pronta porque tá quase pronto mesmo recentemente também ocorreu close beta da versão coreana oferecendo uma visão sem filtro sem filtro mesmo né e o estado atual do MMO como havia acordo de não divulgação os extremos coreanos bem com os criadores do conteúdo do mundo inteiro é adentraram no mundo do solício para expressar suas opiniões é rolou muito a sua opinião né e o resultado foram mistos misto e nada eu acho que não foi bicho não mano assim né a grande parte não gostou do combate do jogo que é o principal né ficaram chateados com a inclusão das mecânicas com o jogo automático combate automático e até mesmo a capacidade de fazer seu personagem subir de novo nível mesmo quando você não estava mais online exatamente né isso aqui ó durante o dia cara auto combate né galera e não é mó bom isso aqui né não pode não pode deixar nenhum traço de móvel para galera não ficar triste né e alguns também demonstraram insatisfação com combate uma parte crucial para acertar jogar em qualquer MMO pois a forma como o jogador lida com combate automático parecia um dos um pouco fora do padrão dos MMO um pouco não né meu filho muito fora do padrão ele tá sendo até simples né isso aqui tá parecendo uma experiência automática um filme né você assistir o seu personagem jogar por um lado até confortável né quem não quer tipo tá trabalhando e deixar o personagem lá farmando enquanto você tá terminar a ficar isso é meio interessante isso é um assunto que é tabu muitas pessoas não querem falar sobre isso e acham que não deveria ter o combate eu particularmente eu gostaria que tivesse esse combate automático né para áreas que não fossem relevantes porque se a gente colocar esses personagens em área é relevante de farm para quem jogar né eu acho que você quiser deixar numa missãozinho ali alguma coisa simples você deixar seu personagem farmando ótimo mas para os conteúdos endgame do jogo relevante não né isso não pode na minha opinião pelo menos deixa seu comentário sobre esse alto rand para saber se o pessoal aprova ou não alto rand nos servidores tá o que embora muitos melhores quando são localizados tenham características removidas ou minimizadas de uma determinada região também costumamos ver versões muito diferente do mesmo jogo né como black desert por exemplo não possuírem é paridade com conteúdo da versão ocidental ele deu esse exemplo sobre o BDO alguns jogos eles vem com características 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 quase não sai diferentes né para o acidente para que por na para o s a para o europeu né eles ficam tipo assim uma versão original dos desenvolvedores lá na Coreia por exemplo e quando eles publicam no acidente eles trazem editado porque realmente nós somos um público diferente deles nós temos gosto diferente lá o pessoal é tryhard e eles têm uma cultura de jogo diferente eles gostam de caixar por isso a quantidade de jogos MMOs são frito play porque eles usam outro tipo de monetização eles colocam sim programas de cash né sistemas de cash para as pessoas comprarem porque lá para eles é natural isso para a gente não é né então eles vão ter que alterar isso para comprar a gente no lançamento por isso que algumas pessoas falam não esse jogo é peito em cara você tá se divertindo nada de graça hoje em dia tudo que você acha até que o governo oferece para você nada é gratuito você paga com imposto né então não seria de menos no videogame né videogame você não tá pagando ainda você não comprou 400 conto um diabo 4 né o jogo é gratuito se você quiser achar 400 conto ali você gasta mas ele vai te dar a oportunidade de farm né então essa é a minha opinião deixa a sua nos comentários no entanto a conversa com a amazon e ncsoft sobre o torneio liberte parece ser uma visão um pouco diferente nesse aspecto abordando tl como a versão global unificada ou seja nós vamos fazer tipo uma parada que vai ficar igual para todo mundo então uma das coisas que tem sido muito importante e nossa colaboração é abordar abordar a versão global do tl né falou aí o líder medley ok quando perguntado sobre as diferenças entre as versões coreanas ele continua você sabe que com os meus coreanos geralmente são lançados na região origem por cerca de dois anos então nós publicamos no ocidente então ele falou sobre essa pausa né de dois anos para lançar depois no acidente né que realmente acontece aconteceu com o chark aconteceu com bdo todos esses jogos eles lançaram um pouquinho antes no na coreia para depois chegar aqui no acidente para a gente né aí ele continua aqui falando então temos trabalhado com esse sorte para criar uma versão global em vez de versões isoladas mais para diferentes regiões então aí estivemos em sincronia trabalhando em direção a uma versão global agora aí significa que saindo do beta coreano jogadores forneceram um feedback e estamos é e completando né essas atualizações com base nisso a equipe de nc está lidando diretamente com o nosso feedback dos jogadores cara isso é interessante né esse parágrafo aqui e eles falaram naquela carta que a gente postou no último vídeo do do canal né sobre o trono e liberte que nosso feedback é valioso e aqueles confirmam que eles estão lidando diretamente com nosso feedback né bom então eu acho que eu acredito que nós teremos alguma coisa né para a gente no lançamento isso significa e é e é quando o amazon games levar o próximo teste técnico aos seus consumidores eles terão incorporado o feedback que desenvolvedores coletaram no teste mais recente de todas as fontes né bom então eles estão procurando o feedback eles procurando o feedback de todas as fontes YouTube Reddit é tudo que vocês possam imaginar todas as fontes estarão trazendo né as mudanças para a gente no futuro né no próximo beta vai rolar um beta técnico esse nome técnico é algo que não é para a gente entrar para brincar e ver se o jogo tá bom é para testar mudanças né esse teste técnico técnico que eles estão utilizando tem um valor então aguardem esse próximo beta que vai ser loucura vai ser uma coisa muito foda né e ele concordou né concordou com que o outro falou né não estão considerando as versões globais e coreanas como separadas mas sim com uma versão única doutor na livre se ele também está destacou dois principais pontos de feedback do beta né que influenciaram nas mudanças do MMO e é sobre o combate EA progressão né então eles falaram que a o principal as principais né coisas que eles estão se preocupando é com o combate e com a progressão do jogo isso aqui é maravilhoso gente não sei se vocês estão felizes com essa notícia mas eles estão eles sabem dos problemas e eles admitiram nessa entrevista né poxa depois disso eu não espero menos né não vamos aí pá mas eu espero que eles tragam realmente isso que eles estão prometendo embora essas respostas não tenham sido muito longe o suficiente para explicar os detalhes do lançamento global aqui né com a Amazon elas vão incluir né recurso de reprodução automática que desagatando jogadores aqui no acidente né eles não explicaram isso eu li um pouco errado mas enfim esperançosamente a visão global e unificada do jogo não significa que jogadores acidentais ficaram presos a recursos que não encaixem com os jogadores que que querem ou precisam mas eu acho que eles vão dar essa importância né o combate é uma área chave como eles comentaram acima né que os jogadores forneceram a riqueza de feedback e embora nosso teste tenha nos dado apenas a área do tutorial só foi até o level 30 ele deixou algo a desejar no entanto a ideia de ser capaz de combinar diferentes armas um em cada mão construir sua própria classe dessa maneira é intrigante esse é o ponto chave do jogo esse esquema de poder masterizar armas esse tipo de de build né tá muito alta eu esperaria que o outro livro que fosse um só os like que são características do sou os like né e a gente não teve no trono livre assim tão completo foi um pouco diferente mas bora ver com o tempo vamos ver o endgame do jogo para gente definir bater martelo né não esqueça de olhar os outros vídeos do trono livre aqui no canal que tem muitas informações sobre build sobre esquios para você estar entendendo como tá funcionando o jogo pelo menos com um pouco que a gente assistiu a gente não conseguiu jogar nenhum beta mas está acompanhando os criados de conteúdo né e tá legal né a cada arma tem seu próprio estilo e já sabe desde a espada escudo né ou o dual dagger muito foda inclusive é isso significa que podemos ver feitiços corpo a corpo é feiticeiros no caso né empunhando a dagas e cajadas guerreiros empunhando tomos e bestas né usando livrosinho da hora a arma são consideradas uma classe desligida por meio de intérprete então você pode trocar sua arma em tempo real e sempre para trocar armas o tempo todo não há não há também esse recurso é quer dizer a esse recurso dentro tl onde seu conjunto de armas tem suas habilidades para para a descrever um recurso onde você pode alternar entre armas equipados usando sua habilidades numa barra unificada essa barra gente viu diferente dos outros jogos você tem da sua app para ver se a escrita encoldar alguma coisa desse tipo né vai dar tudo das duas armas na mesma barra de skill ficou muito organizado ao design do jogo o pessoal falar não tá copiando dos móveis mas não é copiando dos móveis é porque esse é o design conceitual atual que o pessoal que trabalha com o desenvolvimento de jogos adotaram e os jogos mobile são é um é tipo um um segmento que tá crescendo tá em alta então eles estão é meio que é ditando o design de muitos 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 layout né de jogos aí disse que o de tudo né então o trono ele trouxe um pouco disso não que o jogo seja mobile ele não tem nada de mobile assim questão de é dessas características é algo mesmo que universal você pode ver até nos consoles os consoles eles também pegam muito disso os jogos recentes de console PS5 eles estão bem parecidos com os jogos mobile e quanto a aí ao i do jogo né o layout né então ele finaliza aqui né e tem pouca coisa eu acho que agora ele vai falar mais sobre o combate e digamos que você esteja usando as bestas duas armas e ele vai deixar sua opinião aqui né eu realmente acho que esse é soft né e ele fala sobre tipo o balanceamento de combinações de armas Oi e é isso galera eu acredito né que essa é uma boa notícia para gente o link dessa entrevista vai deixar um comentário na descrição desse vídeo mas podem acompanhar esse blog que ele é muito bom tá MMORPG vou deixar o link na descrição e mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no canal deixe seus comentários me fala esse vídeo tá ficando bom ou não esse revista que eu tô fazendo é algo mais prático para mim e a gente tá sempre pela tweet conversando ao vivo então também passa lá deixa um vídeo aí para mim toda noite tem live a partir das 20 horas né então acompanhe também o Instagram nós postamos memes relacionado a jogos essas coisas assim tem o nosso discórdia também e você é muito bem-vindo a nossa família a nossa comunidade a nossa turma tá então um forte abraço galera e até a próxima tamo junto valeu